Hoje pessoal, estou aqui na cidade de Ourinhos e você sabe que o nosso canal é um canal que hoje está trazendo uma novidade que é o sistema de monopainel em EPS São casa produzida no sistema monolítico, uma inovação que tem tomado conta do nosso mercado no sistema da construção Se você ainda não assistiu nenhum vídeo da nossa série A Casa de Monopainel em EPS o link está aqui na descrição deste vídeo Hoje na cidade de Ourinhos eu vou mostrar para você uma obra de 150m² feita no sistema de monopainel em EPS E outro detalhe pessoal, alguns pontos dessa construção foi feita uma construção mista É aquela pergunta, e se eu precisar fazer um reforço, precisar fazer algum vão ou se tiver um desnível, o que eu faço? Então hoje eu quero mostrar para você nesse vídeo e você assiste até o final pessoal Participação especial aqui do grupo IsoRecord Produção de monopainel em EPS, trazendo solução do sistema construtivo Eu quero que você agora comigo acompanhe, vamos dar uma volta na obra Vamos ver como é que está o andamento dessa obra E não perde pessoal, porque não é só essa obra não Nós temos obras em várias outras cidades que a gente vai mostrar para vocês Aqui em Ourinhos, a gente tem Botucatu E São Carlos e tantas outras obras Aqui no canal a gente vai mostrar que o sistema é muito grande Pessoal, vamos lá? E para acompanhar essa obra, eu estou aqui mais uma vez E aí você já conhece, é figura carimbada aqui no nosso canal O engenheiro Denilson Rodrigues Com uma especialização em cálculo estrutural E agora sempre no monopainel também, já com bastante experiência Então nós vamos dar uma volta com ele aqui E alguns pontos pontuais aqui dessa construção A gente vai trazer para vocês, vamos lá? Bom pessoal, essa é uma obra de 150 metros quadrados em monopainel Ela é uma obra que você está vendo aqui de imediato Ela está em um terreno um pouco acidentado Tem aí um desnível até considerado E a gente vai mostrar aqui na parte de baixo Houve parte de estrutura comum Ou seja, feito na alvenaria, concreto armado, laje e depois o monopainel Vamos começar aqui pela frente pessoal Ô Denilson, aqui na frente, eles usaram aqui o pilar, né? Sim Nessa parte de vão Isso é possível no monopainel Como você já havia comentado anteriormente, né? A gente tem, nesse caso, o uso de uma estrutura mista A gente tem pontos de carga concentrada Onde a gente pode optar sempre por estar montando alguns pilares Vigas onde necessário Assim como a gente faz numa construção de outros sistemas, né? A gente costuma comparar bastante com a alvenaria estrutural Então acontece a mesma coisa Onde você tem grandes cargas, né? A concentração de cargas A gente faz uma opção por uma estrutura de uso misto Então pessoal, ó O que o Denilson acabou de mostrar E é o que eu estou mostrando agora pra vocês, ó Que é a construção de uso misto É bem verdade que também o EPE suportaria esse vão, né? Se não houvesse tanta carga, né? Sim, mas na verdade o que acontece aqui é o seguinte A gente tem, por conta do pé direito A gente poderia até estar colocando também aqui uma bandeira, né? Uma viga em painel monolítico, tá? Só que a gente teria que ter um pouquinho, uma altura um pouquinho maior Maior dessa bandeira, né? Para estar comportando esse vão Tá? Então é questão de dimensionamento, tá? Então onde a gente tem essas cargas maiores, tá? E essas limitações com relação à altura de pé direito Então às vezes a opção realmente é trabalhar com essa estrutura mista E a questão também poderia, a zigota, né? Se ela tivesse ao contrário, né? Não descarregando o peso totalmente na viga frontal, né? É, tem muito a ver também com a disposição da laje Da laje Então onde a laje está descarregando as cargas, né? Como ela está sendo trabalhada, tá? Então isso foi bastante na distribuição, né? E no formato da estrutura Pessoal, nós vamos entrar agora aqui para dentro Essa casa, ela tem uma parte que já está rebocada E ela tem uma parte que ainda não está Que você vai poder ver As paredes já estão rebocadas dessa construção Chapiscada, né? Primeiro chapisco Aqui nós já vamos encontrar Uma parte mais acabada Ela é uma obra de 150 metros, pessoal Interessante, é o que eu disse para vocês Na nossa obra lá, a gente deixa também A malha em volta Para o apoio da platibanda Aqui, ó Mais uma vez, pessoal A questão da platibanda Então, o mesmo sistema Que a gente está acostumado a trabalhar lá Nós vamos descer agora E vamos mostrar aquela parte Da parte mista Da estrutura embaixo Quando há um desnível A gente falou muito na nossa série lá Sobre a questão do desnível E agora a gente vai ver na prática Que essa obra Ela foi feita realmente A parte de concreto normal A parte de alvenaria normal Até chegar na laje E da laje para cima A hora que houve o nível Então saiu o EPS Essa parede aqui Ela já foi chapiscada, né? Já está com a primeira camada Vamos descer lá embaixo agora E vamos ver, pessoal A parte de baixo Que eu falei para vocês A questão do desnível Bom, pessoal Vamos falar a questão da parte de fundação Dessa construção De sistema monolítico Que é o monopainel em EPS Olha o nível aqui O nível zero está aqui, ó Então Ah, mas o meu terreno é acidentado Dá para construir monopainel? Como que é feito? Aqui está o nível zero A fundação é a fundação convencional mesmo Aqui não é o uso do radier Foi feito toda a estrutura embaixo Que é a fundação Para chegar nesse nível aqui, ó Aqui já é um nível Olha lá o outro nível E se a gente der a volta na construção Você vai percebendo Aqui, ó Então a parte de baixo O sistema Foi o sistema de Fundação convencional Sai os pilaretes Sai os pilates Depois sai a viga E aí a laje, ó Então olha aqui embaixo Do nível zero lá Para esse nível aqui, ó Do nível zero Para esse nível Então toda essa parte de baixo Ela é no sistema convencional Que é fundação Pilar Alvenaria E laje Então da laje para cima É o sistema monopainel Então o desnível aqui É bem considerado Você considera bastante o desnível aqui Porque é do ponto zero Para esse ponto aqui, ó A gente tem aqui quase 3 metros de desnível Então o sistema monopainel Pode ser feito sim Em terrenos acidentados Exemplo é essa obra Que eu estou mostrando para vocês, ó Então aqui a gente tem Uma fundação convencional Que seria uma fundação Para qualquer outro sistema Para nivelar o terreno E sair a construção Em cima dessa fundação A partir do momento dessa laje Que aí no caso Nós temos a fundação aqui Convencional E o sistema construtivo Em monopainel Denis, você quer ressaltar alguma coisa? Denis, aqui Só uma observação Que a gente É comum, né Perguntar para a gente Fala, poxa Mas o sistema em monopainel monolítico, né Você só pode construir ele Sobre irradia Então está aqui A gente está mostrando Que é possível sim Com qualquer tipo de terreno Você pode trabalhar Do mesmo modo Que você teria Por exemplo Se você tivesse lá A sua construção Com um, dois, ou Quantos espaços Que quer que sejam Você pode sim Incluir um outro pavimento A partir da laje Então você pode Fazer uma construção Mista Utilizando o painel Por conta principalmente Da questão do peso Então você Possibilita muitas vezes A construção de um pavimento A mais do que você está lá e presente Pessoal Estou aqui com o Fabiano O Fabiano é o construtor responsável Dessa construção Que eu acabei de fazer As imagens aqui Onde a gente fez Uma captação do trabalho Primeiramente é um prazer Fabiano Obrigado Beleza Parabéns pelo trabalho Obra muito bonita E como também Quando eu iniciei Nesse sistema Com certeza também Surgiu aquela mesma Mesma situação No primeiro momento Qual foi a sua reação Quando falou Em mão no painel Caso de GPS A gente pesquisou bastante E a situação de levantar Aparei Eu até falo para os clientes Vejam levantado E depois vejam jateado Porque quem está acostumado A lidar com tijolo Pilar viva A hora que vê jateado Sente uma confiança Muito grande A reação É 8 ou 80 Quem vê as vezes Os painéis no chão Não tem noção De que pode ficar desse jeito Aí a gente chama as pessoas Para vir A minha reação Foi de facilidade A gente treinou duas equipes E estamos tocando as obras E essa é uma obra De 150 metros Hoje aqui Tirando a parte de fundação Que ela é normal Para todas No caso aqui de tempo A parte de cima Não tem nem consideração Nem se compara Com a alvenaria Muito mais rápido Não Ela é mais rápida Bem mais rápida Ela é mais rápida Até meu medióbio brincou Nem parece que eu estou fazendo casa Montando lego Montando lego Pessoal Essa é a reação De todos nós construtores Que já estamos trabalhando Com o sistema A mão no painel Essa foi a mesma reação Dos nossos profissionais Lá em Paraguaçu E na verdade A gente Parecia que estava montando Aquele lego Porém O sistema é muito seguro Depois que A gente aplica A primeira projeção Já tem a primeira camada De agamaça estrutural Quando ela enrijece Assim não tem nem comparação Você atua aqui Na cidade de Ourinhos Olha Cidade de Ourinhos Essa é uma das obras Essa é uma das obras Nós entregamos Outras duas já Tem uma que vocês vão visitar Que é lá no Trianon É uma obra grande também Acho que tem menos parede Do que essa aqui Essa aqui Apesar de ser Mais compacta Ela tem uma quantidade De divisões muito grande E ainda Para quem está com receio De trabalhar com esse sistema O que é o conselho? Porque tem muita gente Que está com medo ainda Acho que não tem muito conselho O conselho é o que se faz Em toda construção Só que na construção convencional Você tem um milhão de coisas Para prestar atenção Aqui é alinhamento Prumo Amarração E mistura da argamassa É isso É o que eu disse antes Pessoal Essa é uma das obras Que você tem menos risco de errar Por que? Na convencional Você tem que se preocupar Com inúmeros detalhes Já no sistema de monopainel Não O sistema de monopainel É o alinhamento das paredes Desde a parte de baixo A verticalização Que é o prumo dela A questão De você não perder o esquadro Que é o básico de tudo E a questão de projeção De argamassa Lembrando também Que no sistema de monopainel Tudo tem que ser feito Parte elétrica Parte hidráulica Se for sistema de radia Tem que ser passado A parte de tubulação Só que ela Você corre o risco O menor risco de erro É com o sistema de monopainel O cliente às vezes fala Mas não dá para mudar depois Não é que não dá para mudar O ponto de água para cá Dá para mudar Só que a gente tenta mitigar isso Trazendo o cliente para a obra antes Para não ter que ficar Recortando a estrutura depois Exatamente, pessoal É por isso que toda obra Ela exige um bom projeto E exige a participação De um bom construtor É um conjunto Você precisa de um bom projeto Aí entra o projeto Arquitetor, projeto Hidráulico, projeto Elétrico Se tiver o outro projeto Executivo que for necessário Tem que ter também na obra E aí entra a participação De uma boa construtora E aí Somando Esses dois profissionais Ou três, quatro profissionais Então dá uma solução Porque construir hoje Não é simplesmente Erguer uma casa Eu acho que Construir hoje É trazer solução Porque Essa obra aqui É o sonho de alguém Então A participação De um bom projeto De uma boa empresa Que fornece o produto E de uma boa construtora É o que realmente No final Define tudo Traz aí uma solução E uma solução Que depois Não seja um pesadelo Mas seja A realização De um sonho Fabiano, obrigado Obrigado Está um prazer Estar aqui com você Na cidade de Olhinhos Obrigado Beleza Nós vamos visitar A obra sua Está jóia Agradeço por ter aberto O espaço aí Para a gente Visitar a obra Conhecer E até a próxima vez Sucesso Um abraço Obrigado Bom galera Bom pessoal Seguinte Você já entendeu Que dá para fazer obra Em monopainel Em qualquer tipo De terreno O que pode diferenciar Um pouco É o sistema De fundação Num lugar mais areoso Arenoso Melhor de onde É mais areia E é nível Radier É a melhor opção Mas nessa situação Aqui que a gente Tem esse desnível Considerado Então aqui Foi projetado A fundação Convencional Até a laje E depois da laje O sistema de monopainel Ok Pessoal Essa é apenas Uma das obras Aqui com a participação Do grupo Isorrecorte Hoje nós temos Mais obras Para visitar Então fique ligado No canal Que a gente vai mostrar Mais obras Pessoal Obras em monopainel Em todo o Brasil Você que está pensando Em construir Nesse sistema Eu estou te passando Um pouco mais De conhecimento De segurança E acompanhado aqui De uma responsabilidade técnica Do nosso amigo E engenheiro Denilson Rodrigues E do grupo Isorrecorte Que não traz apenas O painel Mas traz a solução Completa Para você É por isso que eu fiz questão De visitar As obras Para trazer Para você Você vai ver Diversas obras Aqui no nosso canal Tá bom Não é inscrito ainda Se inscreva no canal Deixe um like E espero você No próximo vídeo Na próxima obra E até lá Fui E até lá E até lá E até lá